Senhoras e senhores, caros colegas, bem-vindos a Sharma Sheik. Gostaria de dar as boas-vindas a todos nesta 27ª sessão da Conferência das Partes da UNFCCC. Como presidente da COP, permita-me expressar meus agradecimentos e apreço a todos vocês por sua confiança e confiança depositada em meu país Egito, uma confiança que se refletiu pela sua escolha do Egito como país anfitrião deste evento global mais importante e maior, além de me eleger para assumir essa enorme responsabilidade que cumprirei enquanto confio que o Egito receberá seu apoio para alcançar juntos nossos objetivos. Confirmo que o Egito não poupará esforços para atingir esses objetivos e trabalharemos para garantir as melhores condições, permitindo que todos os participantes de todas as partes, governamentais e não governamentais, contribuam para o sucesso deste importante evento e alcancem os resultados que todos almejamos. Permita-me também aproveitar esta oportunidade para expressar meu mais profundo apreço ao governo do Reino Unido, à anterior presidência da CAP, por todos os esforços implantados durante a presidência, bem como os esforços para promover a ação climática através do excelente desempenho da equipe da presidência do Reino Unido liderada pelo meu amigo secretário Alok Sharma. Foi um prazer trabalhar com ele por quase um ano para garantir uma entrega tranquila da presidência, com base no ímpeto político de Glasgow no ano passado, e aproveitar a jornada para alcançar os objetivos que acordamos e os resultados que almejamos. Senhoras e senhores, nossa conferência, que começa hoje, é a 27ª sessão em uma jornada de 30 anos que começamos juntos na vida da UNFCCC, uma jornada contínua, que se mostrou relevante e importante durante a qual nos tornamos mais conscientes das ameaças que estão ao nosso redor, mais conscientes da ciência e dos impactos de risco revelados pela ciência e mais convencidos pelo que devemos fazer para superar esses desafios e ameaças. Hoje e a partir deste momento, o Egito está determinado a seguir essa jornada aqui em Sharmishi para que nossa conferência se torne um marco em uma longa jornada de esforços e trabalho para chegar ao nosso destino final, renovar nossos compromissos, ampliar nossas ambições e iniciar seriamente a implementação e alcançar a ação bilateral coletiva, lidando com a eficiência com o maior desafio da humanidade nos tempos modernos. Todos os tipos de evidências, sem dúvida, mostram que as mudanças climáticas são uma ameaça real à vida das pessoas, onde quer que vivam e em todas as formas. A ciência prova que a trilha de desenvolvimento que a humanidade endossou desde a Revolução Industrial e até recentemente não é mais sustentável e que, se continuar sem nenhuma mudança radical, as gerações futuras definitivamente enfrentarão consequências mais graves em comparação com as testemunhadas pelas gerações atuais. Apesar de toda boa vontade, apesar de todos os esforços sérios, a ciência confirma mais uma vez e através de vários relatórios, nomeadamente o relatório do IPCC, assim, a ciência confirma que ainda estamos enfrentando lacunas crescentes, seja acompanhando a meta climática do Acordo de Paris ou se adaptando aos impactos negativos da mudança climática, ou também fornecendo o financiamento necessário para que os países em desenvolvimento possam cumprir seu papel. Testemunhamos durante este ano eventos dolorosos no Paquistão, no continente africano e em várias partes da Europa e da América. Todos esses eventos e sua destruição e impacto representam uma lição a ser aprendida e um alarme sonoro em todo o planeta. Um alerta para nos convidar a mais precaução e a agir rapidamente, a tomar todas as medidas necessárias de acordo com nossos compromissos e promessas. Senhoras e senhores, está claro para todos nós que a nossa conferência é realizada este ano em meio a tensões políticas que deixaram seu profundo impacto em todos os nossos países, ou seja, a crise no fornecimento de energia e alimentos. Se algumas pessoas pensam que tais desafios irão dificultar a ação coletiva internacional no campo da ação climática, pelo contrário, nós aqui em Charmashir precisamos provar o contrário. Por isso convido todos a mostrarem ao mundo inteiro que temos consciência do desafio que nos espera e que temos vontade política para contrariá-lo, e que temos a vontade política para contrariá-lo. É por isso que pedimos constantemente que passemos das negociações e promessas para uma era de implementação como prioridade, bem como a aceleração da implementação do que acordamos com a UFK promovida no Acordo de Paris e no Programa de Trabalho, mencionando a importância de ampliar as ambições de acordo com as capacidades do país e a natureza de seus recursos, incluindo o Egito, incluindo o Egito, e eu represento todos vocês. Confio em falar em nome de todos vocês quando peço aos países que façam o mesmo, especialmente que o relatório de síntese do INDC revelou que o atual nível de ambições não está à altura dos objetivos de Paris. Nesse contexto, vale ressaltar que, para uma implementação eficiente de compromissos e compromissos, precisamos de uma participação mais eficiente e ampla de todas as partes relevantes de atores não estatais cujo papel seja igualmente importante ao do papel dos estados, ou seja, setor privado, bancos, instituições financeiras internacionais, sociedade civil, associações de jovens, associações indígenas e outros. Neste contexto, meu país Egito, ao preparar esta conferência, tem sido inflexível em se engajar em consultas com todas essas partes, incluindo-as em todos os eventos e reuniões, seja referente às iniciativas da presidência ou dias temáticos, ou também aos preparativos para a cúpula de implementação de Charmin Shade, que iniciará suas reuniões amanhã no nível de chefes de Estado e governos. Senhoras e senhores, ao assumir minha presidência como da COP, chamo a atenção para dois fatos inegáveis. Um estrito, os esforços relacionados às mudanças climáticas nas últimas décadas foram notavelmente polarizados, o que desacelerou o progresso das negociações. Dois, os atuais esforços de mobilização levantam muitas preocupações. A promessa de 100 bilhões de dólares por ano ainda não foi implementada. Além disso, o financiamento atualmente disponível se concentra na redução das emissões e não nos esforços de adaptação. Além disso, a maior parte do financiamento é baseada em empréstimos. Acredito que você concorda comigo quando digo que não temos o luxo de continuar dessa maneira. Temos que mudar nossas abordagens para essa ameaça existencial. Temos que trabalhar diligentemente e honestamente ouvir uns aos outros e também ouvir as preocupações de outras partes e entendê-las. E também temos que trabalhar para chegar a soluções consensuais que possam ser implementadas, aquelas que provem que levamos a sério não deixar ninguém, não deixar ninguém para atrás. Senhoras e senhores, apesar das ameaças que ainda enfrentamos, a humanidade ainda tem a chance de superar essa difícil etapa que se tivermos vontade política de trabalhar juntos na unissão. Hoje existem muitas provas para isso. Por exemplo, o setor de energia renovável está testemunhando um salto adiante sem precedentes. Seus preços estão agora notavelmente mais baixos. Além disso, as tecnologias de adaptação também se desenvolveram notavelmente nos últimos anos houve uma maior conscientização entre as comunidades e entre os jovens. Eles agora estão mais conscientes das ameaças representadas pelas mudanças climáticas e mais determinados a trabalhar com essa questão de forma inovadora e eficaz. A contribuição da sociedade civil também aumentou. Pessoas em think tanks foram mobilizadas, mulheres foram mobilizadas, governos locais também foram todos mobilizados. Isso prova que ainda temos a chance de superar essa ameaça que realmente põe em risco a vida de milhões em toda a Terra. Senhoras e senhores, amanhã começa a cúpula de implementação de Charm Neu, Sheik. Os líderes do mundo se reunirão neste local para expressar seu compromisso de enfrentar as mudanças climáticas e trabalhar por um futuro melhor, onde possamos viver sem essa ameaça existencial. Passos a passos do local onde nossos líderes se reúnem, duas semanas de importantes negociações e deliberações começarão. Esperamos que essas negociações sejam frutíferas. Peço a todos vocês que escutem atentamente e se comprometam com a implementação e transformem o compromisso político que será expresso amanhã e no dia seguinte em acordos, entendimentos e textos e resoluções que todos nós podemos implementar. Peço a todos vocês que estejam plenamente conscientes de que não estamos apenas embarcando em negociações que estão desligadas da realidade. Gostaria de dizer que os jogos de soma zero não teriam vencedores. Nossa missão é muito mais elevada do que isso. As implicações e os efeitos do nosso trabalho afetarão a vida e os meios de subsistência de milhões de pessoas e em todo o mundo que têm sofrido com os impactos das mudanças climáticas. Portanto, não podemos arcar com qualquer negligência ou deficiências. Não podemos ameaçar o futuro das próximas gerações de nossos filhos e netos e filhas. Tenho plena consciência de que você conhece a magnitude do desafio e que tem vontade de trabalhar para combatê-lo efetivamente. Já é tempo de trabalharmos e implementarmos. Vamos implementar juntos pelo bem da humanidade e do nosso planeta. Muito obrigado e estou ansioso para trabalhar com vocês e pelo sucesso desta conferência. Obrigada.